Pode tirar as criancinha da sala que o DJ D7 tá presente Agora o bagulho ficou de verdade, que isso De rola é no sobaco, fumando balão Protein no MDV, brisado chapadão Pesado de ouro, bebendo uísque do pão A novinha viu o pai e logo deu condição Tu senta, esfrega a bunda, olha pra trás o cara de malandro É bola tipo uma puta, do jeito que o Farragão Tu senta, esfrega a bunda, olha pra trás o cara de malandro É bola tipo uma puta, do jeito que o DJ D7 te ganha Tu senta, esfrega a bunda, olha pra trás o cara de malandro É bola tipo uma puta, do jeito que o DJ D7 te ganha O leio que tá tocando, que as novinha não esquece Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Vem mulher preste atenção, hoje eu falo pra ti Dá uma sentada com força no colo do Lerri Então preste atenção, vem mulher que então não esquece Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Tu senta, esfrega a bunda, olha pra trás o cara de malandro É bola tipo uma puta, do jeito que o Farragão Tu senta, esfrega a bunda, olha pra trás o cara de malandro É bola tipo uma puta, do jeito que o D7 Gama Tu senta, esfrega a bunda, olha pra trás o cara de malandro É bola tipo uma puta, do jeito que o D7 Gama Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra novinha toda hora, porra Pra mim você é o mais pica danado Não tem jeito, 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 não